Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, fofozuda, vai, vai, vai Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, fofozuda, vai, vai, vai Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, fofozuda, vai, vai, vai Fofozuda, 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 quebra-liga Fofozuda, 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 libera em geral Popozuda, vaca, é fofozuda, tipo a mena É fofozuda, tipo a mena É fofozuda, tipo a mena E aí 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 E aí